Bom, finalmente vamos estudar o que é a filosofia da magia com a Nael Kairos. E se você gosta desse conteúdo, já deixa o like, já se inscreve e compartilha com outras pessoas. Bom, e aí a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que afinal é magia, né? O que que esse conceito de magia, o que que se entende por magia, né? Um conceito bastante amplo. Obviamente que magia a gente pensa logo como arte e também como cosmovisão, né? Primeiramente como arte, obviamente, e depois como cosmovisão. Quando se fala em arte, a gente está falando da ideia de manipulação de forças sutis, de forças ocultas da natureza, né? E o que que acontece? Acontece que esse conceito de arte implica a questão de cosmovisão. Implica uma cosmovisão de fundo, onde a relação entre o sujeito e o mundo é permeada por uma linguagem. Então, ou seja, para que a magia seja possível, é necessário que o mundo imprima uma linguagem no ser humano, o ser humano converse com o mundo a partir dessa linguagem. E aí, obviamente, como a gente está falando de filosofia, a gente está falando da relação do espírito com a natureza, né? Ou seja, o espírito enquanto uma natureza invisível e a natureza enquanto espírito visível, como diz o nosso saudoso e grande filósofo Schellen. Então, esse é o pressuposto que funda a ideia de uma natureza viva que está por trás da magia. E aí, o que que une espírito e natureza? A linguagem, né? Então, a linguagem seria a estrutura comum, né? Tanto o espírito é a linguagem, como a natureza também é a linguagem. E como essa natureza retroage sobre o espírito a partir dessa linguagem. Então, isso faz com que a magia seja um saber e o detentor da magia, desse conhecimento, seja o sábio. Não é à toa que o conceito de magia vem de sábio, né? E essa natureza, ela é pensada como a natureza viva, a natureza dinâmica, a natureza é passada por uma alma do mundo. E esse espírito, a gente começa a perceber chaves dele a partir da natureza. Ou seja, as chaves naturais, uma estrutura natural, como se ele fosse natureza. Então, vamos lá.